Olá, crianças! Hoje a nossa aula é matemática. Eu sou a Proana Paula e juntos vamos aprender divisão por dois números no divisor. Antes de começar a nossa aula, inscreva-se agora no canal, deixe um like no vídeo e ative o sininho de notificação. Vamos lá, começando a resolver uma escola recebeu 64 cadernos para distribuir para 14 crianças. E aí, quantos cadernos cada criança recebeu? Sobraram cadernos? Vamos descobrir. 64 dividido por 14 crianças. Vamos armar a continha. A primeira coisa que vamos fazer, depois de armar a continha, é olhar o primeiro número e perguntar. Nesse caso, é o 6. 6 é possível dividir por 14? Nunca, né? Então, vamos unir forças com o coleguinha do lado. Agora, vou perguntar. 64 dá para dividir por 14? Sim, porque 64 é maior que 14. Mas quantas vezes maior? Vamos lá, vamos descobrir. Nós vamos descobrir pela continha de multiplicação. Vamos multiplicar o divisor 14 por 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 28. Está muito longe de 64, né? Vamos tentar por 3. 14 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. Lá na dezena. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 42. Ainda está longe de 64. Vamos tentar por 4. 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vamos subir o 1. Lá na dezena. 4 vezes 1, 4. Mais 1 que subiu para a dezena. 5. 56. Está bem mais próximo. Vamos tentar por 5. Não pode ultrapassar de 64. 5 vezes 4, 20. Sobe o 2 na dezena. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 70. Passou. Então, nós vamos usar o 4. Vamos colocar o 4 aqui no quociente. 4 vezes 14, 56. Vamos subtrair de 64. Dá para tirar 6 de 4? Não dá. Então, a gente vai emprestá-la no vizinho. Que vai virar 5. Emprestou 1. O 4 virou 14. 6 para 14, 8. 5 menos 5, 0. Então, descobrimos que cada criança ganhou 4 cadernos e sobraram 8. Muito bem. Vamos para outro exemplo. 7.488 dividido por 32. E a primeira pergunta que nós fazemos é 7. Dá para dividir 32? Não. Então, vamos unir forças com o coleguinha do lado e o 7 vai passar a ser 74. Dá para dividir por 32? Sim. Porque é maior que 32. O próximo passo é descobrir quantas vezes é maior. E descobrimos isso pela multiplicação. Multiplicando o divisor por 2, nós temos 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 64. Vamos tentar por 3 para ver se chega mais perto sem passar de 74. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9, 96. Passou. Então, vamos usar o 2. Colocando o 2 aqui no quociente, 2 vezes 32, 64. Que vamos subtrair 74. E o que a gente faz agora é escorregar o próximo número, que é 8. Então, agora temos 108 dividido por 32. Sabendo que 108 é maior que 32, então dá para dividir. Vamos descobrir quantas vezes é maior. Paramos no 3. Vamos testar agora o 4. 32 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Passou. Então, nós vamos usar o 3, que é o mais próximo. E menor que 108. Colocando o 3 no quociente, nós temos 3 vezes 32, 96. Vamos subtrair o 108 menos 96. 6 para 8, 2. 9 para 10, 1. Sobrou 12. Vamos escorregar agora o próximo número, que é o 8. Formou o 128. Agora, ficou 128 dividido por 32. E olha só, já temos aqui, 32 vezes 4, 128. Então, vamos colocar o 4 aqui no quociente. Descobrimos o resultado da nossa divisão, 234. Agora é com vocês. Aqui nos comentários, eu quero ver quem consegue resolver essa continha de divisão. 9.792 dividido por 48. Espero a resposta de vocês. Beijos e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.